Aviso quando tiver uns 15 minutos e aí, está bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Presidenta Gleisi. Quero, em seu nome, cumprimentar a todos os companheiros e companheiras do Diretório Nacional, o presidente Lula, os nossos governadores, parlamentares, toda a nossa militância que acompanha pela TVPT essa importante reunião do Diretório Nacional. O NAP Saúde tem se reunido com frequência, nós estamos praticamente aí todos os dias discutindo e fizemos uma reunião ontem, bastante importante, e as reflexões que eu vou apresentar aos companheiros do Diretório Nacional, elas refletem o consenso, a discussão que nós produzimos no âmbito do NAP, inclusive com a presença dos nossos ex-ministros Padilha, Humberto, do Rogério Carvalho, nosso líder, e de vários outros companheiros e companheiras, inclusive do setorial representado pelo Eliane Cruz, que eu acho que são bastante reflexões, bastante importantes. Eu vou compartilhar uma tela, acho que está desativado, não é? Eu não consigo. Não, eu não pedi. Eu precisaria da liberação para poder compartilhar a tela. Edivaldo, você consegue liberar para a gente, para o Quiro compartilhar? Eu vou trazer alguns dados, acho que é importante... Ah, deu certo, obrigado. Acho que ajuda bastante a gente nesse momento para ter alguns dados. Deixa eu só maximizar aqui, deu. Bom, vocês estão olhando, conseguindo ver a minha tela? Não, ainda não está compartilhada. Não está? Não. Interessante, e para mim parece como se você já tivesse. Espera só um pouquinho, mais um pouquinho. Já está liberado aqui, Presidenta. Tá. Deixa eu ver o que eu faço aqui, então. Só um instantinho que eu estou tentando ver o que aconteceu aqui. Engraçado. Não tem jeito, Tiorno, toca a vida. Então, vamos lá. É porque eu ia mostrar os dados, né? Acho que era importante. Bom, vamos lá, então. Vamos mostrar, né? Era boa a exposição. Passa para Edivaldo e Edivaldo coloca aí na tela. Passa um WhatsApp, por e-mail. Isso mesmo. Eu só tenho, sabe, é do endereço dele. Engraçado, viu? Para mim dá como se tivesse compartilhado. Edivaldo, passa seu e-mail aí. Passa para o meu WhatsApp aqui, que eu passo para Edivaldo. Tá, eu vou tentar fazer isso. Um segundinho aqui que eu vou tentar passar para... Tem sempre uns probleminhas quando a gente quer fazer essas coisas, né? Te passei, presidente? Vê se é possível a gente conseguir... Então, mas eu já vou adiantando as informações mais importantes. Na reunião do Diretório Nacional passado, dia 28 de abril, dados de 28 de abril, nós tínhamos 71.886 casos confirmados. Os dados fechados de ontem, nós tivemos uma elevação para 514.849 casos. De 5.389 casos, que era o quadro que a gente tinha no dia 28 de abril, nós chegamos agora a 29.314 casos. Eu acho que esse dado, a tela ia mostrar exatamente a comparação do Diretório Nacional passado para esse... Mortos, mortos. Mostra. 29 mil mortos. Mortos. 29.314 óbitos, isso. Mostra a magnitude do crescimento explosivo da Covid no Brasil, que se transformou, isso já é absolutamente claro, o novo epicentro da doença em todo o mundo. Eu acho que é extremamente importante, inclusive, destacar que esses 514 mil casos não traduzem efetivamente a realidade, até porque a gente tem alguma coisa entre 10 a 15 vezes mais casos. Em todos os inquéritos sorológicos que foram realizados no Rio Grande do Sul, na Baixada Santista e Ribeirão Preto, estão mostrando que esses dados estão mascarados pela subnotificação, de tal forma que nós devemos ter alguma coisa em torno hoje de 5 milhões de casos, efetivamente, de pessoas infectadas no Brasil. Isso é muito importante. Eu tinha mostrado também na reunião do Diretório Nacional passado a baixa testagem como um dos grandes problemas. A gente saiu de 1.597 testes por milhão para chegar a 4.378 testes por milhão. Mas só para que você tenha uma noção, enquanto nós estamos fazendo 4 mil testes, a Rússia está fazendo 73 mil, a Alemanha 47 mil, a Itália 64 mil, a Espanha 86 mil, Estados Unidos 53 mil, quer dizer, é uma diferença colossal quando a gente olha o quadro. Por que isso é importante? Porque mostra o quanto que o Brasil conduz a pandemia às cegas, sem a capacidade de poder ter com clareza qual é o real quadro que se impõe na nossa realidade. Já está colocado na tela, só para os membros do Diretório Nacional ou não? Ainda não, ele está preparando o Lartor. É, né? Porque eu ia mostrar exatamente um gráfico que mostra exatamente qual é a tendência, nesse momento, da... Presidente, não chegou para mim ainda aqui o arquivo. Não, né? Não, eu mandei no teu WhatsApp, tá? Chegou sim. Abra ele aí. Está no teu WhatsApp. Agora sim. Você consegue colocar? Sim. É o quinto slide, por favor. Estou baixando aqui um minutinho, por favor. Porque eu acho que ele traduz para a gente, para a discussão da flexibilização do isolamento, esse dado é essencial, né? Que é mostrar exatamente em que momento da curva epidêmica nós nos encontramos. Ainda que esse debate seja feito em todo o país, é fundamental entender que nós estamos em plena expansão, progressão do número de casos da doença em todo o país. Nós terminamos a 22ª semana epidemiológica, já estamos agora na 23ª, mas a tendência é efetivamente decrescimento. Conseguiu mostrar ou não? Está abrindo o arquivo, só um minutinho. Eu, efetivamente, não sei o que aconteceu com o meu, que ao mesmo tempo travou de vez. Bom, depois eu volto nele. Quando a gente olha a comparação com os outros países... Entrou a tela aí, gente. Entrou? Entrou. Como é que eu não vou estar vendo o slide que está aqui, broca? Vamos paciência. Só tenho que falar para ele qual é o slide, Arthur. É o quinto slide chamado Casos Novos por Covid por Semana Epidemiológica. É um slide que tem um gráfico verde. É. Dá para ver as três curvas. Já achou agora. Está aí. Perfeito. Então, vocês estão podendo ver aqui? Só lembrando que tem um certo delay quando eu mudo aqui e mudo aí. Então, às vezes demora uns três ou quatro segundos. Perfeito. Mas o que eu queria mostrar exatamente é a tendência que se mostra. Quando a gente pega da semana 13 até a semana 16, nós tínhamos uma tendência. A partir da semana 17 até a 20, era uma outra tendência de crescimento. A partir da semana 20, a gente assume um comportamento absolutamente de progressão da epidemia. Não há nenhuma dúvida. Passa o próximo, por favor. Aqui a gente consegue olhar esse mesmo quadro por estados e ver que o comportamento com distinções, ele vai tendendo a ter o mesmo comportamento em vários estados. Entretanto, os dados são distintos. Eu vou já comentar sobre as regiões, mas vejam que a tendência do Brasil e dos estados, de alguma maneira, se corrobora. Passa o próximo, por favor. Quando a gente distribui o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos novos, pelas 436, 38 regiões no qual o Brasil é dividido, a gente vê a grande concentração da epidemia no norte do país, no nordeste, em algumas regiões do sudeste, mas mesmo na região sul, também a gente encontra a pandemia de covid com expressão importante. Passa o próximo, por favor. O próximo dado mostra a tendência de óbitos. E aí, mais claramente, fica, ainda que a gente fale, os óbitos expressam efetivamente aquilo que ocorreu há três semanas, porque vejam, os óbitos estão sendo produzidos no Brasil a partir da data de notificação e não da data do óbito. Mas isso nos permite até uma perspectiva muito clara de qual é a tendência da pandemia nesse momento. Passa o próximo, por favor. O mesmo padrão por estados também se observa quando se olha os óbitos. Pode passar o próximo. A mortalidade também apresenta o mesmo padrão, concentrado no norte do país, no nordeste, algumas regiões do sudeste e do sul. Pode passar o próximo. Eu quero chamar a atenção para este dado, que tem a distribuição dos casos por região. Há uma discussão de que na região centro-oeste e na região sul, a situação seria bem mais tranquila, porque o número de casos e o número de óbitos são efetivamente menores. Mas eu quero chamar a atenção para um dado muito importante, que é a taxa de transmissão. Enquanto o norte, o nordeste e o sudeste têm uma taxa de transmissão na última semana entre 50% e 59% de crescimento, o crescimento nas regiões sul, na região sul, nos estados da região sul, é superior a 120%. Na nossa análise, a pandemia não tem um comportamento único no Brasil. É como se existissem vários processos epidêmicos ocorrendo com datas diferentes, acometendo as regiões em ritmos distintos. Pode passar o próximo, por favor. Eu queria chamar muito a atenção para este gráfico, é um gráfico com dados dos principais países, com data de ontem. Aqui é... Oi? Por favor, pode passar. Não. A gente pode olhar o padrão em rosa do crescimento da epidemia nos Estados Unidos, em preto aparece o crescimento do crescimento do Brasil, num verde um pouquinho mais escuro, logo se cruzando com a epidemia do Brasil, a da Rússia... Volta aí, que não está nesse gráfico não, agora. Ah, desculpa. Eu acho que esse gráfico é muito importante para a discussão do isolamento. Em rosa, o ritmo explosivo, essa curva maior, é a dos Estados Unidos. Em preto, a gente observa a curva do Brasil, tendendo a reproduzir o mesmo padrão dos Estados Unidos, ainda que em números menores, muito provavelmente em função da subnotificação. Num verde mais escuro, quase chegando ali, se cruzando com a linha do Brasil, a gente veio a da Rússia, mas com um comportamento diferente, tendendo ao abalamento. Nas de baixo, quando a gente pode olhar ali, Itália, laranja, Espanha, num azul, num verde, o Reino Unido, num verde, abacate, e França, num azul também, a gente vê que são países que a curva já estabilizou. Vejam. Um dado muito importante é que os países europeus, Itália, Espanha, Reino Unido, que tomaram a decisão de flexibilizar o isolamento ou saírem de lockdowns que tomaram, fizeram 14 dias depois em que a curva epidêmica assumiu este padrão de estabilização. Não fizeram durante o processo de crescimento. Pode passar o próximo, por favor? No próximo slide, a gente já tinha mostrado anteriormente quais eram as expectativas de óbitos, as projeções que têm sido feitas. As projeções corrigidas já dão conta de que nós deveremos ter, provavelmente, alguma coisa em torno de 120 mil óbitos, e não mais os 44 mil óbitos, desde que o isolamento social fosse bem feito. Pode passar o próximo, por favor? Eu quero o slide que fala das iniciativas governamentais. É o que está na tela? Sim. Então, esse é um dado importante, dos recursos novos financeiros anunciados pela União para combate à Covid, foram disponibilizados 29 bilhões e meio, depois acho que a Eliane Cruz vai abordar um pouco mais, mas efetivamente transferido para os estados e municípios, até o momento, apenas 8 bilhões e meio. Esse é um aspecto importante da crise que nós estamos enfrentando. Outra, diz respeito, pode passar o próximo, a ineficiência da resposta do Ministério da Saúde, do Governo Federal, no enfrentamento. E eu trago aqui três exemplos importantes de iniciativas anunciadas e cumpridas precariamente pelo Governo Federal. por exemplo, em relação aos testes, foram anunciados a disponibilização de 46 milhões de testes para os municípios e estados, mas até o momento entregues efetivamente apenas 10 milhões. E isso explica porque o Brasil é o país que menos testa junto com o México e com a Índia. Dos respiradores, foram anunciados 14.100 respiradores pelo Ministério da Saúde que serão entregues para estados e municípios, apenas 1.612. E no caso de leitos de UTI, o edital do Ministério se propunha ampliar 3.000 leitos e efetivamente apenas 540. Há uma nota do Ministério da Saúde registrada na imprensa de hoje que dá bem conta da postura, quando eles dizem que a responsabilidade pela aquisição de respiradores e equipamentos de proteção individual é dos estados e dos municípios, mas que tem dado apoio na compra dos mesmos. É uma postura o tempo inteiro de transferência de responsabilidades. Passo próximo, por favor. Acho que é importante destacar nessa reunião do Diretório Nacional que iniciativas das nossas bancadas no Senado e na Câmara dos Deputados têm avançado, têm produzido importantes contribuições não apenas ao debate político, mas à construção de propostas efetivas para o enfrentamento da pandemia e eu queria, pode passar o próximo, apresentar para vocês muito sinteticamente as discussões que nós fizemos no âmbito do NAP, no sentido de analisar as medidas de flexibilização. Pode passar o próximo, por favor. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de colocar um conjunto de premissas. As premissas, por isso que era importante mostrar os dados que eu trouxe no início, de que nenhuma região de saúde do Brasil, nesse momento, tem condições de reabertura imediata, mesmo regiões que aparentemente começam a mostrar algum grau de estabilização do quadro, como é o caso do estado de Sergipe, da Grande Recife e da região da Grande Fortaleza, nós ainda consideramos prematuro, porque seria importante consolidar a estabilização do número de casos. Independente disso, é uma realidade, todos os estados estão discutindo e apresentando propostas. Países que organizaram exitosamente a abertura após o lockdown ou isolamento sustentado, só tomaram essa decisão após a regressão da transmissão, por pelo menos duas semanas de forma sustentada. O afrouxamento agora, portanto, na nossa avaliação, não faz sentido. Embora seja importante retomar o desenvolvimento econômico e nós temos absolutamente clareza de que não pode haver dicotomia entre salvar vidas e cuidar do emprego, cuidar da renda, cuidar da economia. Mas é absolutamente inconsistente o debate do ponto de vista do imediato afrouxamento. Reconhecemos que o país não teve lockdown e a diminuição, a não ser em raríssimas regiões e cidades, e a diminuição do grau de distanciamento social é evidente. Ontem, ele se encontrava inferior a 40%. Passo próximo, por favor. Outra premissa é que a gestão da crise continua sendo feita no escuro por falta de testagem. A resposta tem sido débil por insuficiência também de leitos e de equipamentos de proteção. Isso é fundamental, que o governo federal não apenas desdenha da Covid, mas o Ministério da Saúde hoje está completamente ausente na coordenação do enfrentamento. Ou, quando aparece, atrapalha com medidas como o protocolo da cloroquina. É extremamente importante destacar a criminalização da ação de gestores municipais e estaduais neste momento. Começa a ocorrer de maneiras distintas, mas hoje já é evidente. E duas situações que nos preocupam muito. Hoje, efetivamente, nós podemos falar na consolidação de um processo de periferização da Covid, acometendo de maneira profundamente desigual as populações mais vulneráveis, e de interiorização da Covid. Agora já não há mais nenhuma dúvida de que esse processo se consolidou. E, como eu disse já anteriormente, quando a gente avalia nacionalmente a pandemia de Covid, nós seremos obrigados a reconhecer que, num país de dimensão continental e com medidas extremamente mal conduzidas pelo governo federal, com grande desarticulação, nós estamos convivendo com várias epidemias de Covid ocorrendo em distintos tempos e regiões. Nesse sentido, passo próximo, nós queremos trazer algumas diretrizes. Pode passar, por favor? Isso. Algumas diretrizes que nós consideramos importantes para considerar o processo de flexibilização, ainda que entendamos que o momento é absolutamente inconsistente para justificar a flexibilização em si. Nós trouxemos aqui seis aspectos técnicos e vamos complementar com alguns aspectos políticos. O primeiro deles, que o dimensionamento da realidade epidemiológica para a tomada de decisão, deve ser regional, considerando as 438 regiões de saúde do país ou agregados regionais, mas de forma alguma olhar nacionalmente, olhar apenas por estado ou olhar apenas por município. É fundamental que a análise seja feita em âmbito regional. O segundo critério, a segunda diretriz que nós consideramos decisiva é que a informação cada vez mais precisa ser tomada baseada na testagem em massa e em estudos de soroprevalência que possam subsidiar o monitoramento e a decisão da flexibilização. Não há país que tenha tomado decisão e que tenha tido êxito que não tenha sido lastreado em uma ampla testagem, uma ampla capacidade de informação. O terceiro critério é que a redução, para se pensar o processo de flexibilização, para iniciar o processo, seja uma redução consistente, segura da taxa de transmissão por duas semanas, observando-se redução do número de casos confirmados, do número de casos suspeitos e das internações por síndrome respiratória aguda grave. O quarto critério é a manutenção de disponibilidade de leitos de UTI para COVID com uma taxa de ocupação que não deve ser superior a 65%. Ou seja, se começa a reduzir, mas ainda se tem a oferta de leitos saturadas ou próximo da saturação, é muito arriscado começar a flexibilização e ter uma recrudescência do número de casos com incapacidade de atendimento. Um quinto critério que nos parece fundamental é ser feito de forma criteriosa a flexibilização do isolamento por setor atividade econômica. Não nos parece nem um pouco adequado que seja feito de maneira generalizada, mas que se olhe para cada conjunto, para grupos de setores de atividade econômica. E, em sexto lugar, ter absoluta clareza da necessidade de reverter medidas de acordo com os resultados. Ter a coragem, o compromisso social, compromisso com a vida, de caso haja segunda onda, reinfecção em massa, até porque o número de suscetíveis é muito grande no país, se tem a possibilidade. E o último, por favor, que são os critérios políticos que o NAP discutiu... 15 minutos, que ouro. Eu vou finalizar porque esse é o último, presidenta. Os critérios que nós propomos, o primeiro deles é transparência. Transparência nos dados, na informação, o tempo inteiro garantia de comunicação adequada, coisa que até o momento não foi feita com a população brasileira. Em segundo lugar, uma decisão que tem que ser pactuada, tomada pelos governos estaduais em pactuação com os municípios. Fazer simplesmente a delegação para os municípios tomarem a decisão, como, por exemplo, o governador de São Paulo fez, nos parece absolutamente inadequado. É fundamental a articulação para a tomada de decisão. A manutenção de comitês de especialistas que funcionam em caráter permanente para subsidiar essas decisões. Que todas as decisões sejam avaliadas pelos conselhos estaduais de saúde para garantir a participação da sociedade. E, por fim, todo o processo de flexibilização tem que ser pensado no sentido de garantir condições adequadas e seguras com o cumprimento de um conjunto de normas sanitárias nos ambientes de transporte, nos transportes coletivos, para garantir proteção e segurança aos trabalhadores. Nós acreditamos que, a partir desses enunciados, dessas diretrizes, nós podemos orientar nossas bancadas, a nossa militância, no sentido de participar dos nossos governos, no sentido de participar desse processo de flexibilização. Mas eu quero insistir no momento adequado em que nós tenhamos consistência na tomada dessa decisão. São essas as contribuições que o NAP Saúde gostaria de trazer ao Diretório Nacional. Obrigado.